Fala galera, e aí? Mas que sofrimento é esse hein? O Botafogo quer matar a gente do coração, não é possível cara O Botafogo finalmente conseguiu ganhar do Atlético Paranaense lá em Curitiba 16 anos que o Botafogo não ganhava e venceu hoje por 1 a 0, gol do Igor Jesus Gol marcado aos 13 minutos do primeiro tempo Um passe fantástico do Savarino, deixou o Igor Jesus na cara do gol Ele tocou por debaixo do goleiro, 1 a 0 o Botafogo E eu pensando aqui que pô, 13 minutos 1 a 0, vamos arrebentar, vamos pra dentro né Vamos decidir logo pelo menos mais um golzinho no primeiro tempo No segundo os caras vêm desesperado, a gente mete mais um, 3 a 0 e pronto Mas porra nenhuma cara, o Botafogo entregou o ouro, entregou o jogo Como errou o passe, meu Deus do céu, o técnico do Botafogo tem que botar esses caras Pra treinar dos toques o dia inteiro Impressionante como errou o passe do time do Botafogo E doido pra tomar um gol Faz o gol e não é a primeira vez que tá acontecendo isso no Campeonato Brasileiro O Botafogo faz um gol e recua E eu tenho trauma do ano passado Sou traumatizado E agora tá chegando na reta final Nós temos 5 jogos aqui dentro Porra, uma vitória hoje era importantíssima, primordial E graças a Deus ela saiu Mas sofrida, chorada, suada Ainda meteu numa bomba no travessão do Savarino Mas o Botafogo pediu pra tomar o gol de empate Mas pediu, pediu E o John fez duas defesas ali Fantástica, salvou E os caras, porra, tiveram 200 bolas paradas Ou era escanteio, ou era falta E o John foi pegar a bola no segundo tempo Os caras tinham muita bola, mas não produziam nada E o Botafogo nada de decidir Porra, o Luiz Henrique entrou sozinho Podendo matar o jogo Porra, mas foi fominha Porra, tinha o Marlon Freitas no meio O Igor chegando atrás Ele não deu E foi uma coisa E o Jorge Jesus, mais uma vez, na minha opinião Fez merda Porque ele tirou o Luiz Henrique Que era a válvula de escape do Botafogo O Luiz Henrique tava jogando muito bem Porra, tanto no ataque quanto na frente Quanto na defesa Ajudando, voltando Marcando Porra, teve um lance que ele ficou com o Mastriani A bola cruzada E ele e o Mastriani sozinho Na área do Botafogo E ele salvou Deu uma de zagueirão E mais uma vez O cara tirou ele E meteu o Matheus Martins Que tinha até que ter entrado Mas no lugar do Almada Almada, mais uma vez Não jogou nada hoje Mais um a zero Vitória importantíssima O Palmeiras empatou com o Bragantino O Botafogo meteu três pontos de diferença aí Pra cima do Palmeiras Temos os jogos em casa É fazer o dever de casa É focar Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Botafogo O Botafogo faz o gol E perde o foco do jogo Cara, quem assistiu o jogo Viu e quem não viu Se for ver depois O replay Cara, a quantidade de passes errados Assim, mas Teve uma que o Almada entregou No pé do cara No contra-ataque Quase que os caras fizeram o gol E o Almada fez a cagada E ficou lá Meteu a mão na cintura Nas cadeiras Mas aí Um resultado importantíssimo Tivemos a bola na trave do Savarino Não foi uma boa partida do Botafogo Começou até bem Mas o importante é que venceu Mais uma fora de casa O Palmeiras tropeçou E o Botafogo Agora é acertar Acertar passe Por ter calma No final do jogo O Botafogo ganhando por 1x0 Faltando ali três minutos Botafogo dando um chutão Querendo pegar os caras De Porra Três minutos faltando Toca a bola Ganha tempo Caiu no chão Caraca Parece time de cabaço É um time com 200 caras Que jogaram fora Impressionante Fico nervoso mesmo Fico puto Mas graças a Deus Ganhamos aí O jogo importa Esse jogo de hoje Era muito, muito importante Aquele vacilo Que a gente deu contra o Grêmio De empatar com o Grêmio De ele ter botado O time em reserva Pô, era pra gente estar Tranquilão hoje aí Nadando de braçada Mas aconteceu E hoje não podia se repetir Valeu galera Pô, dá seu like aí Compartilha Se inscreve no canal É muito importante Dessa força aí O canal tá crescendo Se você quiser comprar um carro Trocar seu carro usado Num carro novo Lá na Rob Mara Automóveis Estar em Tendente Magalhães 1185 na Vila Volqueira Ou então ligue 3017-9797 Fala com o Beto Com o Marcelo Vamos separar aquele carro especial Valeu Galera, se inscreve aí Dá uma força Dá seu like Fui Deu Tchau 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 Tchau